E social da televisão angolana, hoje, sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Nós esperamos que esteja tudo bem com cada um dos angolanos em toda a extensão do território nacional. Hoje vamos contar histórias de diferentes pontos do nosso país. Aqui em Luanda vamos contar a história de uma indústria que teve uma visita surpresa da inspeção do trabalho. Lá, a inspeção descobriu que esta empresa trabalhava em situações deploráveis. Os funcionários eram acomodados numa pequena nave feita de chapa. Em tempo de calor, muito quente. Agora, com este clima fresco de Luanda, muito mal. A legalidade será reposta. Vamos contar também a história de um pai, Luís, que engravidou, imaginem vocês, a própria filha. Tudo isso para ver aqui, no programa mais social da televisão angolana, que começa agora. Votos renovados de muito boa tarde, já sabe, o princípio do Ecos e Factos é dedicado a uma visita ao trânsito. Vamos ver algumas zonas da capital do país e dar a escolher o melhor caminho a seguir. Aqui neste programa, pode escolher qual o melhor caminho a seguir. Eu e o professor Júlio Quental fazemos isso. Professor, muito bem-vindo. Safeca, é um prazer imenso estar aqui e levar informações úteis aos nossos caríssimos interpretadores. Ontem à noite, assim que eu saí daqui, fui abordado por uma senhora de nome Isabel Sebastião, se a memória não falha, que diz que o conhece bem a partir de Benguela, acredito. Diz que foi da paróquia dela, inclusive esteve em grupos de teatro, grupos de coro. Muito bom, muito bom. Então deve conhecer-me do Namiba. Do Namiba, do Namiba. Ela falou muito bem de si e, obviamente, desta equipe magnífica do Ecos e Factos. A Isabel, o nosso abraço. Corretíssimo. Também aproveito para endereçar um abraço efusivo ao agente Nicolau Reciado, que está aqui a trabalhar junto ao Prelex. Está ali a sua equipe de trabalhos a fazer um trabalho esplêndido. O trânsito está fluido, por isso que eu consegui chegar a tempo. A eles, um abraço efusivo e também extensivo ao chefe João dos Santos Kinuma e a sua equipe, que no Kwanza Norte está a fazer um trabalho esplêndido, garantindo, portanto, uma circulação segura nas vias do Kwanza Norte. A esta equipe de trabalhos, o nosso abraço é efusivo. Nosso abraço. Professor, estamos na Angomart. Pois, a Caga, este é aquele ponto em que nunca sai do ponto, ou sai sempre do ponto. O que isso quer dizer? Há ali, há este condensado ligeiro no sentido cidade. Por quê? Porque os peões continuam a fazer o atravessamento naquele ponto, ao invés de se deslocarem para a Pedonal, da Ponta Amarela, que é o local mais adequado e previamente concebido que é para fazer o atravessamento. Eles fazem no onde? Aqui, certo? Criando embaraço. Os condutores, em respeito ao bem-vinda e à integridade física das pessoas, afrouxam, pagam, cedem passagem aos peões, quando é um local em que eles não gozam do direito de atravessamento. Pois, professor, é também aqui o ponto que nos dá, ou o CISP nos dá a ver sempre, esta confusão aqui na linha férrea. Sim, senhora. Aliás, este problema na linha férrea, já que dissemos, está, diga-se, a ganhar pernas. Correto. Este mau hábito em relação à venda no traçado ferroviário está a ganhar pernas. O Coasanorte, e vamos contar aqui hoje esta história, a administração municipal do Cazengo vai tomar medidas a todos os vendedores que insistem em fazer venda no traçado ferroviário. Professor, continuamos aqui. Corretíssimo. E percebe-se a fé? Olha aqui, este condutor. Temos aqui à direita um entroncamento, certo? Certo. Estabelece o quadro de estrada que na proximidade de interseções, cruzamentos e entroncamentos, é proibido imobilizar-se a menos de 5 metros. E ele fala onde? Por de cima, de forma arrogante. Olha aí, olha aí. Agora é o que vai arrancar. Obriga que os outros condutores não consigam fazer, portanto, o entroncamento usando o lado mais à direita. Exatamente. E o outro também, logo a seguir, faz a mesma coisa. Depois do entroncamento, ele imobiliza-se por de cima dele. Portanto, percebe-se claramente que é da inobservância das normas previstas pelo quadro de estrada que resultam os sinistros. Agora, repare-se a fé, aqui o operador leva-nos mesmo a perceber de um ângulo privilegiado que nos dá para perceber que as pessoas estão a vender literalmente sobre a linha férrea. Quando é que isso vai parar, afinal? Ou melhor, que respeito é que as pessoas dão à sua própria vida. Exatamente. Quando nos colocamos numa condição em que o bem maior que temos pode ser ceifado, a pergunta é até que ponto valorizamos a nossa vida? É. É a questão que se põe, Sérgio. Lamentavelmente. Na Angomarte, esta é a fotografia possível de ser feita. Ainda assiste-se aqui uma grande algazarra. As pessoas insistem em fazer venda, mesmo por cima do traçado ferroviário, uma situação que se quer mudada. Mas nada deverá mudar se não tivermos uma tomada de consciência coletiva. É preciso que nós comecemos a fiscalizar a cada um de nós mesmos, sem esperarmos pela polícia. Não podemos continuar a permitir que a polícia seja o nosso limite. Temos de ter consciência. Angomarte, tudo dito aqui deste ponto, vamos então pedir ao CISP que nos passou do ponto da capital do país, o professor ia dizendo... Olha para essas senhoras, olha para elas, uma por centoce por de cima aqui, Safeca. Olha o risco. Olha o risco. E outro caminhão a passar agora. Essas senhoras correm o risco. Elas estão a candidatar-se, certo? A defuntos e deixarem os filhos órfãos e os maridos viúvos. Quer dizer, colocam-se mesmo a jeito. Depois é azar. É a prima Joana que não me gosta que me feitiçou. É por isso que eu fui morto naquelas condições. Quando ela colocou-se a jeito, Safeca. E está aí, está aí. Safeca, que valor damos à nossa vida? E repare, esta senhora, se tem filhos, não ama os filhos. Porque quem ama, protege. E sabendo que os filhos são inimputáveis, ou melhor, eles não conseguem autossustentarem-se, são os pais que devem garantir o regresso deles mesmos à casa para poder suprir a necessidade dos seus entes queridos. Estão criadas as condições neste ponto da Angomarte para se fazer a travessia de forma segura. Existe aqui uma pedonal. Aliás, a pedonal bem conhecida. Uma pedonal bem conhecida. A ponta amarela está aqui neste lugar. Lá ao fundo. É possível avistar daqui. A ponta amarela está aí. Para recepcionar qualquer pedestre que queira fazer uso desta pedonal. Mas não, não é sofrimento nenhum fazer esta travessia. Não, não, não. Há algum tempo eu estive fora do país. Correto. Não interessa aqui avançar, especificar o país. Mas nós percorremos cerca de 5 a 6 quilómetros para encontrar o lugar para fazer a travessia. Safeca, os utentes da via pública, dentre os quais se enquadram os peões, são entes no espaço rodoviário com direitos, mas também com deveres. É que os direitos emanam da observância dos deveres. Quer dizer que no espaço rodoviário, os locais previamente concebidos para o atravessamento de peões estão lá delimitados. Então você não deve atravessar onde bem lhe apetecer. E até porque o espaço rodoviário é um espaço público, não é um espaço seu, em que você entende fazer o que você bem entende. Portanto, viver no espaço público implica a observância de normas. De normas. É isso, Safeca. E a norma aqui é a travessia. Lá. Lá. Na pedonal. Estamos na Angomarte, mas o CISP vai nos passar agora outro ponto da capital do país para que nós possamos mostrar aos telespectadores e daí escolher se é ou não o melhor caminho a seguir. Vai sair de casa? Vai sair de casa para qualquer ponto da capital? Está em qualquer um dos pontos da capital e agora vem em direção à casa? Nós damos a escolher o melhor ponto. Agora estamos na Avenida Fidel Castro. Professor, esta via... Desvio dos Angos. Desvio dos Angos. Correto. É ou não uma opção? É a única opção. É a única. Certo? Porque este projeto começou logo a beníteo com esse problema. Exatamente. Isto é, sucessivos Angos, sucessivas localidades, mas com um único acesso. O que cria embaraço ao trânsito, certo? Deve ser uma das zonas mais populosas de Luanda. E logo, repare, se houver qualquer situação, incêndio, qualquer outra emergência... Temos problemas. Os bombeiros, o Inema e por dentro têm dificuldades em aceder. Exato. Daí que é importante, é até imperioso que se concebam outras vias alternativas que nos levam de acesso aos Angos e que nos levem a sair. É imperioso que isso ocorra nos próximos tempos. E esta é a época mais adequada porque é a época seca. Depois começa a época chuvosa e teremos problemas sérios na execução destas vias que nos levam a sair e entrar para os Angos. E temos aqui pontos, vias secundárias e especiales que podiam ter recebido acesso. Já que o sugerimos, já que o sugerimos, todavia, muitas vezes não são os ouvidos, mas sugestões já que foram apresentadas. E a época para fazer são estas. E é curta. São apenas três meses, se a feca. Daí que os projetos devem ser concebidos previamente, certo? Para que quando chega esta época, começarem a ser executados. Não é começar a projetá-los nesta época, não. Projetar antes para que nesta época se comece efetivamente a concessão, ou sim, a aplicação, a execução destas obras. Avenida Fidel Castro. Vai ao Zango 1, 2, 3, 4 e até a centralidade do Zango 8000. Este é o acesso, o único possível, por estrada. Aqui, também, já disse o professor, há trabalho a fazer. Alguma coisa tem de ser feita. Outras vias de acesso devem ser criadas, mesmo até para evitarem situações futuras desagradáveis. Já estamos na Avenida Fidel Castro. Tudo dito aqui neste ponto. Pedimos ao CISP que nos dê a ver aqui outra via, outro ponto da capital do país, para que, então, o telespectador saiba se é ou não um bom caminho a seguir. Professor, Avenida Pedro de Castro Vandunen Loi. Passei hoje que por aqui o trânsito esteve fluido, fluidíssimo, num sentido e do outro. Sexta-feira e, por mero acaso, os envias estão mesmo livres. Salvo aqueles comportamentos nocivos, como é aquele peão, que tem a pedra aqui a mão de colher e é assim mesmo, faz o atravessamento aqui por debaixo. Temos os outros ali a fazer o mesmo. Temos mais dois, temos mais dois. Quer dizer, é um comportamento que tem que ser combatido. E, repare, já não é ação pedagógica, deve ser ação coerciva, no próprio interesse das pessoas. Porque, repare, Safeca, uma daquelas pessoas que morre, vai acarretar responsabilidades do Estado do ponto de vista social. Se for alguém que seja o provedor da família, se ele perecer, o que é que vai ocorrer? Olha aqui esses dois. O que é que vai ocorrer? Os filhos que são dois, três, quatro, cinco, seis, ficarão entregues a si mesmo e vão sobrecarregar do ponto de vista social o Estado. É fundamental que as pessoas cumpram com as normas. Outro sim, os azuis e brancos, olha aqui, continuam a fazer imobilização em segunda fila, quando o Código estabelece que isto deve ser feito o mais à direita possível das bermas e passeios, guardando destes uma distância adequada. Avenida Pedro do Castro, Antigo Controlo. Esta é a fotografia possível de ser feita a partir deste ponto. Está satisfeito? Já sabe qual o caminho a seguir? Pois é, é o que fazemos. prestámos serviço público. Agora estamos na província do Moxico. Do Moxico, chega-nos a história relativa também à via pública. Acidentes de viação. Até agora, já estão contabilizados cerca de 600 pacientes pessoas que deram entrada às diferentes unidades sanitárias que resultaram de acidentes. Pessoas que foram parar no hospital porque estiveram envolvidas no acidente. Até agora, já são contadas 600 pessoas no Moxico. Muitas, nem preciso dizer, morreram dos mais de 200 acidentes já contabilizados na província desde janeiro. Pessoas que viraram estatística. Você não quer ser o próximo. Acompanhe a reportagem. Os casos de traumatismo craniano e outros traumas tendem a aumentar por causa do volume de acidentes que tem ocorrido na cidade de Luena. O senhor Alberto Antônio é uma das vítimas destes acidentes, tendo ficado com a perna partida. O carro estava assim, numa alta velocidade. Então, aquilo de manobrar, eu fui cuspido em cima do carro. Assim que eu caio, quando caí, caí mal e logo assustei, a perna já estava partida. O osso furou a bota. E daí o colega também, como ele caiu, logo tentou pegar com a mão no chão. Ele também só apanhou o entorço da dor do corpo da mão. Então, daí é assim que nos pegaram, nos tiraram. Assim que nos trouxeram até o hospital municipal. Só de janeiro até a presente data deram entrada no Hospital Geral do Moxico mais de 601 casos de pacientes. Tivemos um total de 601 casos. De referenciar que, para nós, realmente, comparadamente ao ano de 2023, sentimos que já estamos a subir o número de acidentes. Porque no ano de 2023 nós tivemos 420 casos. E isto, para nós, já começa a nos preocupar porque sentimos que a nossa população ainda continua a não catar o conselho médico e também não ainda cata o conselho da polícia. O excesso de velocidade, falta de prudência, má travessia de pinhões, não cedência de prioridade, ultrapassagem irregular, manobras perigosas e a condução sobre o efeito de álcool são apontadas como as principais causas destes acidentes. A problemática dos acidentes da província do Moxico está um bocado crítica, sobretudo aos nossos mototaxistas que circulam sem uso do capacete. O responsável da viação e trânsito mostrou-se preocupado com o aumento de acidentes que ocorrem na cidade do Luena e apela à maior atenção dos automobilistas. Nessa altura tivemos 209 casos de acidentes, tivemos 39 mortos, 253 feridos. Nós temos passado a cabo nas igrejas, nas escolas, aos locais onde eles se concentram para os sensibilizar, tanto mais para que muitos deles pudessem ter a possibilidade de irem para as escolas, sobretudo a escola de condução, a administração municipal para adquirir a carta de condução ou a licença de condução. O maior número destes acidentes ocorre com os mototaxistas por falta de prudência associada à inabilitação para efeito de condução, excesso de velocidade, condução sobre efeito de álcool. Condução sobre efeito de álcool e falta de capacetes. Acabamos de ver as imagens agora no Moxico. O cenário é igual ao que se assiste em todas as estradas, um pouco por todo o país. Onde é que estão os capacetes? Foram de férias. Parece que os capacetes foram de férias. Agora, pouco ou nada se diz sobre o uso de capacetes. Isso está no passado. Estamos preocupados com outras coisas que não sabemos quais. Porque pessoas morrem todos os dias na estrada. E aí o Moxico traz-nos essa estatística triste. Muito triste. Professor, está aqui a confirmação. Um homem disse na reportagem que o osso furou a bota. E viu a idade dele. Deve ter doído. Correto. É um homem. É um senhor e presume que seja um provedor da família. É o que temos dito aqui. Quando acontece a um provedor, é grave. Porque ele depois perde a capacidade de sustentar a família. E ele morrendo. Capacidade total. E imagine que as consequências do sinistro o levem a adquirir incapacidade cognitiva e, consequentemente, incapacidade laboral. Fica ali paraplégico ou tetraplégico a ver os filhos a sofrerem. Isto é que é grave. Portanto, nós temos que inverter o quadro. E vimos aqui a bocado de Safeca que Mochico não é uma cidade tão movimentada assim. Aliás, o Mochico tem uma característica. Tem avenidas... Largas. Largas. Muito largas. Correto. Conheço bem a cidade. Sim. Tenho amor especial pelo Mochico. E tem avenidas largas. Correto. E o parque automóvel não é assim tão grande. Pois. Para que se explique este índice de sinistros. Portanto, quer dizer que o comportamento humano tem contribuído de forma significativa para que ocorram esses sinistros. E digo aqui, Safeca, as estatísticas do ano passado, que nos levaram a perceber que o ano passado morreram 3.121 pessoas em 2023, devem levar-nos todos à reflexão. Porque dá uma média de 250 pessoas mortas por mês, Safeca. Mais do que no tempo da guerra. Então temos que ter calma. Temos que fazer uma introspeção e dizer ao outro lado, o que está se a passar? Cargaram-se as armas e agora estamos a transformar as estradas em espaço de guerra? Não pode acontecer isso. As pessoas têm que mudar de comportamento no espaço rodoviário. E, Safeca, o Estado nulano aprovou no dia 4 de julho uma norma, certo, que vem revogar algumas disposições, ou melhor, alterar algumas disposições legais do Código Penal aprovado em 11 de novembro de 2020. E que espero que os condutores não entendam mal esta alteração. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, Xinho, e tem a ver com o quê? Com a condução sob efeito de álcool. De álcool, exatamente, professor. Já lá vamos. Por enquanto, vamos continuar a falar de comportamento na via pública. Quando algo não corre bem lá no bairro, quando alguém faz algo errado, nós viramos-nos para esta pessoa e perguntamos. Mas, como é então você? E aqui é a rubrica. Professor, falamos de motorizadas. Aqui, os capacetes, pelo menos para os nossos amigos aqui, não estão de férias, mas temos um outro problema. É. Temos aqui um pequeno problema. Qual é, professor? Transporte irregular de passageiros, certo? O transporte de pessoas e de cargas está regulado nos termos do artigo 53 e seguintes do Código de Estrada. E diz que nos veículos de duas rodas, certo, só devem comportar dois ocupantes. Condutor e mais um, que é o passageiro. Percebe-se aqui, se afega, que temos três. Duas crianças aí. Duas crianças entre dois adultos. E essas crianças, vamos aqui especular, podem ter idade inferior àquela que a norma estabelece. Além da norma estabelecer que só devem ter dois ocupantes, também estabelece a norma que, se um dos ocupantes for menor, uma criança, esta não deve ter idade inferior a sete anos. Quer dizer que a idade mínima do passageiro a ser transportado nos ciclomotores, ou melhor, em suma, nos veículos de duas rodas, são de sete anos. Agora eu pergunto, onde é que está o grau de responsabilidade dessas pessoas? Se calhar até são os progenitores. Que segurança estão a oferecer ao seu petiz, ao seu filho, que até nem pediu que é para nascer. Foram eles que decidiram e trouxeram ao mundo e depois o transportam naquelas circunstâncias. Temos que refletir. Os pais têm que ser de facto, não apenas o facto de terem um filho. Isto é, a mulher de César, para além de ser, devem parecer, Safeca. Então, não basta ser pai, temos que parecer e isso vai demandar dos nossos atos. Temos que ter aquele sentido e atuação protetora. Não colocar em risco a integridade física dos nossos entes queridos. Isso é gravíssimo, Safeca. Exatamente. É, esta negligência. É. Está difícil. Está difícil, isso está claro. Às vezes, é muito complicado encontrar um transporte. Está complicado. Mas é necessário que haja maior tomada de consciência. Porque, às vezes, morremos mesmo à toa. É. A andar pelo país, encontrei uma mulher que vendia mandioca mesmo numa curva. E aí, perguntei à senhora, por que não se muda um pouco para aquele lugar? Oh, Manoel, vem do mesmo aqui. Aqui mesmo está bom. Deus vai nos ajudar. É. Negligência, professor. Para que Deus nos proteja, é fundamental que nós nos protejamos, certo? Nós temos esse problema de, se calhar, não colocamos a componente de segurança em primeiro lugar. Peraí, vou atravessar. Aqui é o mais adequado. Será que não coloco em risco a minha vida? Por que não fazer? Vamos dizer, Safeca. Mas lá adiante, num local onde haja mais segurança, posso até ter que andar mais 200 metros, mas se calhar esses 200 metros que eu vou andar, vai permitir que eu faça o atravessamento num local mais seguro, para que eu chegue a minha casa em segurança, para que eu possa abraçar o meu filho, que eu deixei-o a dormir às 6 da manhã. Exatamente. E posso abraçá-lo, porque ele até está ansioso que a mamã ou o papá chegue com as queiras coisas na mão. É, mamã chegou, meu samba pita, minha bolacha, mamã. É terrível uma criança de 5, 7, 8, 10 anos receber a notícia que a mamã ou o papá já não chegará, porque atravessou no local de apropriado e pereceu. É grave, é aterrador. É aterrador. Professor, temos também hoje o gráfico pedagógico, o gráfico pedagógico que nos dá a ver aqui, nos traz importantes ensinamentos sobre a vida na via pública, sobre as normas, as leis. As regras na via pública, professor, hoje temos aqui então este gráfico pedagógico. Corretíssimo, Safeca. É o seguinte, nós não podíamos passar ao lado, certo, ao largo em relação a esta matéria. Isto porquê? Porque no dia 4 de julho, certo, a Assembleia Nacional aprovou a Lei nº 12, barra 24, de 4 de julho. O que essa lei traz? Essa lei traz um conjunto de alterações feitas ao Código Penal vigente, que foi aprovado pela Lei nº 38, barra 20, de 11 de novembro, e que houve a necessidade de se fazer algumas alterações. E vamos aqui nos debruçar sobre aquelas que têm a ver com a condução sob efeito do álcool. Vamos aqui traçar elementos comparativos, isto é, a Lei nº 38, barra 20, que aprova o Código Penal, traz no seu artigo 305 a condução perigosa. E nos termos do seu nº 4, ele tipifica como crime, ou tipificava como crime, a condução sob efeito de álcool quando a taxa fosse igual ou superior a 1 miligrama por cada litro de sangue. Ora, percebeu-se a posterior que essa taxa era, portanto, quer dizer, não fazia sentido. Isto porquê? Porque o organismo humano pode desenvolver ou produzir álcool em razão da ingestão de alguns frutos ou frutas, ou quando sob ingestão de alimentos ricos em carboidratos, certo? E é aquilo que se chama de etanol endógeno. Por essa razão, convinha, urgia, que se fizesse uma revisão. E é assim que foi feita a revisão e concebeu-se, portanto, a Lei nº 12, barra 20, 12, barra 24, certo? De 4 de julho, que diz que a taxa de álcool no sangue que criminaliza é sempre que a taxa for igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue. E isto se compagina com aquilo que está tipificado no nº 2 do artigo 175, 175, desculpe, do Código de Estrada. Outra diferença. A Lei nº 38, barra 20, certo? Em relação ao seu nº 5, estabelecia que o condutor, interpelado por embriaguez, podia recusar-se a não fazer o teste. Mas esta recusa dava às autoridades a presunção de que o indivíduo está sob efeito de álcool. E aí fazia o alto, certo? Ora, a nova norma, o novo normativo, já estabelece de forma diferente. Diz que é obrigatório o sujeito submeter-se ao teste de álcool. E a recusa constitui o crime de desobediência. Quer dizer que quem foi interpelado deve ser submetido ou deve submeter-se ao teste de alcoolêmia. Outro sim é a Línea B do artigo 305. A Línea B do artigo 305 estabelecia que a penalização só era aplicada a todos os veículos rodoviários. Quer dizer que o SAFECA numa bicicleta, certo, a conduzir sob efeito de álcool, era alvo de sanção. Certo. A nova norma estabelece que a sanção só se aplica aos condutores de veículos rodoviários motorizados. Isto é, automóveis, motociclos e ciclomotores. O SAFECA com a sua bicicleta, com os copozinhos, não será alvo de sanção. Certo? Certo. Agora, passamos para outro aspecto. Muitos condutores farão uma interpretação errada. Vão dizer, ô, epá, já saímos de 1 miligrama para 1,2. Quer dizer que a partir de agora posso tomar os meus vinhos, as minhas cervejas, porque a taxa subiu. Não, 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 não. Aquela taxa de 1,2 gramas é a taxa que criminaliza. É isso. O que ocorre com essa febre? Tendo sido elevada a taxa que criminaliza, abre-se espaço para as taxas que correspondem à contravenção. Contravenção. O que quer dizer, SAFECA? E é exatamente neste ponto que vamos introduzir aqui a nossa conversa também o inspetor Dorivaldo Cardoso. Inspetor, muito bem-vindo para esta última edição do Ecos e Factos. Muito obrigado, SAFECA. É uma alegria estar aqui e ouvir a explicação do nosso professor. Estamos a compreender e muito bem. Sim, senhor. Muito bom. E essa introdução aqui é propositada porque agora estamos a falar aqui já da sanção também, de como a polícia se vai posicionar de acordo com a nova lei. Exatamente. Aqui é verdade que estamos perante as duas leis. Temos o Código Penal e o Código de Estrada. E o que nós estamos a observar, a leitura que fizemos sobre essa nova lei, demonstra efetivamente um ajustamento de acordo às premissas normativas do Decreto-Lei nº 5.08, de 29 de setembro, que aprova o Código de Estrada de Angola. Então, o Código Penal, obviamente, decidiu, vamos trazer aqui essa análise, estar em harmonia com o Código de Estrada. Logo, para nós não constitui muita novidade. Acaba trazer a coisa certa daquilo que já existia. Então, e é verdade que aquilo que é crime, que nós sempre temos dito relativamente ao Código de Estrada, é que aquele que for encontrado com uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro do sangue, no sangue, obviamente, que constitui crime. E aquele que, o Código de Estrada também estabelece no artigo 80, aquele que for encontrado com uma taxa superior a 0,6 gramas por litro, no sangue, obviamente, que é uma infração. E aí vamos seguir de acordo com aquilo que já está estabelecido. E a explicação que o nosso professor Júlio Quintal está aqui a nos elucidar é, efetivamente, aquilo que a polícia já tem realizado nas suas missões, que se tem, na verdade, desenvolvido. Quais são os números em relação a estes automobilistas que ainda são encontrados sob efeito de álcool? Ainda são muito preocupantes, estão a subir, estão a crescer, estão a baixar, são muito preocupantes. Como é que estamos? É preocupante, é preocupante, na medida em que às sextas-feiras, a partir de sexta, sábado e domingo, nós apreendemos vários cidadãos que estão com a presença de álcool no organismo. Isso preocupa porque o número é elevado. E muitas das vezes nós esperamos que estes até, por exemplo, se for numa sexta-feira ou num sábado ou domingo, então na segunda-feira levamos até ao tribunal. O número é assustador, sim. Mesmo a passar várias informações em relação a este mal, mesmo assim eu acho que o álcool ainda é uma bebida muito gostosa, eu acho. Porque não estão a deixar de beber e é complicado. E sempre passamos essa mensagem, se beber não conduza e se conduzir não bebe. Mas mesmo assim... Está difícil. Está difícil. Está difícil, mas a lei vai apertar, professor. Sim, Sáfeca, porque reparo aqui um pormenor. É fundamental que se perceba o seguinte, quando a taxa era de 1 miligrama, esta taxa abargava, incorporava aquilo que eram as contravenções. O que isso quer dizer? Como a taxa de 1 miligrama era inferior àquelas relativas à contravenção, que é a superior a 0,6 e a 0,8, então a polícia não tinha como aplicar essas normas. A partir da altura em que a taxa passa para 1,2 gramas, a polícia já tem condições materiais para aplicar as contravenções. O que isso quer dizer, Sáfeca? Quer dizer que nos termos do artigo 80 do Código de Estrada, quem apresenta uma taxa de álcool no sangue superior a 0,6 gramas, já está cometendo um ilícito. E nos termos do artigo 137, este ilícito configura infração grave. Sendo grave, a sanção é de multa, associada a uma medida acessória de inibição de conduzir por um período que vai de 1 a 12 meses. Mas se a taxa de álcool no sangue for superior, for igual a 0,8 gramas por litro de sangue, todavia inferior a 1,2 gramas, constitui infração muito grave, cuja sanção aplicar é inibição de conduzir por um período que vai de 12 a 24 meses e multa. Aqui eu volto para o inspetor. Inspetor, tivemos cartas de condução cassadas ou já cassadas por causa da ingestão de bebida alcoólica? Bom, essa é uma atividade que deve estar em coordenação com os tribunais. A polícia há muito tempo tem feito e tem remitido ao tribunal para esta tomada de decisão. Então, se só nós, a polícia, não temos essa competência para fazer, temos que esperar o tribunal dar o veredito, mas nós remetemos sempre uma proposta em função dos males que têm ocorrido. Agora cabe o tribunal analisar perfeitamente, porque descobrimos, ou seja, temos identificado condutores que têm perturbações mentais. E pronto, isso para a nossa sociedade é, de facto, preocupante. Por isso, há necessidade das avaliações psicológicas aos candidatos a condutores, condutores infratores e condutores profissionais. Isso para, de facto, termos maior controle e, em seguida, os tribunais ajudarem para que, na verdade, estes males possam efetivamente diminuir. Diminuir. Professor Júlio Quental, já sabe, lá para o final temos a responsabilidade de indicar o melhor caminho a seguir para os nossos telespectadores. Correto, isso, a fé que a disponha. E para terminar... Certo, professor. É para dizer o seguinte. Quem for a conduzir no final de semana e for interpelado, certo, para a aferição do álcool, se apresentar uma taxa superior a 0,6 gramas de produto de sangue, a polícia tem competência para lhe passar a multa e promover a competente ação para o tribunal para aplicação de medidas histórias. Se a taxa for inferior a 1,2, todavia igual ou superior a 0,8, a polícia tem competência para lhe passar a multa e conceber, promover a competente ação para o tribunal lhe aplicar a medidas histórias. Portanto, não venham dizer, não, não, mas a lei diz 1,2. 1,2 é para crime. Mais do que 0,6 e até 0,8 são contravenções. E tem tipificação legal nos termos do número 3 do artigo 137 e nos termos do número 2 do artigo 175 do Código de Estado. O recado está dado. Quem tem ouvidos, que ouça. Professor, muito obrigado. Inspetor, estivemos aqui a falar, inspetor, agora vamos mudar aqui um pouco o rumo da nossa conversa e vamos falar então da importância da expansão periódica de viaturas. Como é que estamos a este nível, inspetor? Exato. As inspensões periódicas é um conjunto de testes e verificações que os inspetores relacionados à inspensão realizam para afirmar se de facto os veículos estão em condições de dirigir com segurança no contexto rodoviário. Esta inspensão periódica, ela surge na necessidade de ver os veículos a transitarem com os aspectos funcionais, os aspectos de segurança, os órgãos de segurança no contexto rodoviário. Eu tenho observado, por exemplo, muitos de Assis, que os seus bancos não têm o cinto de segurança. Muitos alteram. Isso de facto preocupa. Quando há acidente, estamos a ver que muitos saem daí feridos, outros perdem a sua vida porque não dispõem desse sistema de segurança que estamos a falar nomeadamente dos cintos de segurança. Por isso, a expensão periódica obrigatória deve ser, ou devemos alertar aos condutores, aos motoristas, de tal forma que levem os seus veículos a esses centros, a fim de poder averiguar e testar se estão em condições de dirigir este veículo no contexto rodoviário. Uma pergunta. Circulou nas redes sociais uma denúncia, se pode ser dito assim, de um cidadão que filmava o polícia enquanto lhe era passada uma multa. E a multa estava baseada na falta de expensão da viatura. Como é que a Polícia Nacional está a atuar em relação a este assunto na via pública? Ok. É verdade que o nosso país, a cultura de expensão periódica é muito recente. E os cidadãos vão tomando conhecimento à medida que o tempo vai passando. Nós vamos passar essa informação e os agentes, no contexto rodoviário, também passam essa informação. Em rádio estamos a passar as informações e o que os cidadãos devem fazer é procurar os nossos centros para poder, então, efetuar as expensões. Conforme disse, há um conjunto de fatores que indicam que os cidadãos que conduzem este tipo de veículo devem fazer a expensão. Por exemplo, se eu tiver a observar um veículo que não tem os parabrisas, os vidros estão partidos, os faróis não estão em condições, obviamente que, de acordo com o Código de Estrada, estes devem ser passadas uma multa. Alguém que está a circular com um veículo com uma matrícula ilegível ou sem a matrícula, obviamente que vamos efetuar a multa e vamos direcionar aonde estes devem ir efetuar a multa. E quando forem para lá, vão ser melhor elucidados, porque as expensões são mesmo, é obrigatório essas expensões. Eles são submetidos a essa expensão. Então, logo que a gente vai passar a multa, vai orientar o cidadão aonde vai buscar a documentação. Há trabalhos que nós fazemos específicos para esse tipo de atividade. Então, nem todos, obviamente, recebem essa instrução para poder realizar a atividade. Há um grupo específico que nós colocamos na via pública e fazer esse tipo de trabalho, essa operação stop. Inspetor Dorivaldo Cardoso, é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por mais esta participação do programa Mais Social da Televisão Angolana. Ok, muito obrigado, Safeca, muito obrigado. Estamos aqui para contribuir. Estamos juntos, a TPE agradece. Bom final de semana. Estamos na província do Ije. Na província do Ije, chega-nos a história de um homem de 35 anos, que abusava da própria filha. Este homem levava a adolescente para o campo de cultivo, sob o pretexto de precisar da ajuda dela para transportar os produtos do campo para casa. Mas, quando chegava lá, abusava da pequena. Agora, depois de descoberto, as autoridades levaram a menina para o hospital. E lá, a mais feia das surpresas. A menina de 15 anos está grávida do próprio pai. Foi a mãe quem teve coragem e contou tudo à polícia. Acompanhe a reportagem. O serviço de investigação criminal no Ije deteve um cidadão de 35 anos de idade acusado de engravidar a filha, de 14 anos. De acordo com o porta-voz do SIC, no Ije, subinspetor criminal Zacarias Fernando, o facto ocorreu na aldeia Mbanzalendi, no município do Songo, a 47 quilômetros da cidade do Ije. O acusado levava frequentemente a vítima a lavra, com pretexto de este ser ajudado a transportar produtos alimentares, quando, na verdade, os momentos serviam para materializar as suas ações. Vive com a mãe da menina, nesse preciso momento já tem cinco filhos, contando com a que foi abusada sexualmente. Então, é uma família já formada, que coabitam há muito tempo. Um facto que chocou com a sociedade, então estamos aqui para apresentar este cidadão de forma também a desacentivar esta prática. Segundo relatos, o infrator ameaçava a menor de morte, se esta contasse sobre os abusos sexuais de que era vítima. Tudo aconteceu numa altura em que a esposa do acusado, mãe da vítima, se encontrava a cuidar de um recém-nascido. Agastada com as ações recorrentes do pai, a menor decidiu confessar a mãe, que, por sua vez, informou o caso ao serviço de investigação criminal que deteve o cidadão. Apelar também às mães que optem pelo diálogo com as filhas e controlar os sinais e, sobretudo, não ter tabu em conversar com as filhas sobre situações de sexualidade, de forma as filhas também terem coragem de poder manifestar quando o assunto desta natureza ocorre no seio da família. Depois da formalização da detenção do suposto violador, a menor foi levada ao Hospital Municipal do Songo para a realização de exames médicos, onde os resultados determinaram que esta está grávida de dois meses. Um comportamento deste desviado precisa ser abordado nos fóruns próprios e responsabilizar o criminoso. O acusado, cuja identidade não foi revelada, foi apresentado ao Ministério Público, que promoveu o processo ao juiz de garantias para a aplicação da medida de coação correspondente ao ato ilícito de que é acusado. Um pai que engravida a própria filha. Comigo estão aqui os doutores Yangongo Wavita, Yangongo Wavita e também Agostinho Casamaior. Muito bem-vindos. Boa tarde, Lucas Safeca, e um boa tarde especial a esta Angola, que nós acreditamos que sim, amanhã será diferente. Exatamente, e só depende de nós. Exatamente. O que lá está o professor Agostinho? Claramente, boa tarde, Lucas Safecas, boa tarde, assim que está em casa, fazendo coro a palavra do doutor Yavita, só depende de nós e coroamos o pensamento de Lucas Safecas. Professor Wavita, eu começo por si, um pai que engravida a própria filha. Lucas Safeca, estamos perante uma figura de extrema importância no meio familiar. Uma figura que devia ser modelo, que devia ser o protetor, que devia ser o cuidador, que devia ser aquela pessoa que vela pela segurança desta família. É a mesma figura que comete o comportamento daquilo que não se espera dentro de uma família. Segundo Maria Helena Villala, uma brasileira especialista em educação sexual, diz, Um dos motivos que leva um pai a violar a sua filha é questões de doença psicológica. Estamos perante uma pedofilia. Para além de ser pedofilia, que é uma doença psicológica, que pode agravar até o ponto psiquiátrico, estamos perante a um incesto, ato sexual, com pessoas da mesma família, da mesma consanguinidade. Portanto, aqui temos que ter em conta que este senhor, infelizmente na minha província, o is, com muita dor, com sentimento de revolta, mas estamos nas vestes de técnico, especialista. Olhar para o configurino de saúde mental deste indivíduo não goza de uma sanidade mental. Portanto, são situações que ocorrem dentro das famílias. Ainda bem que a menina de 14 anos teve a coragem de abordar isto com a mãe e prontamente conseguiram encontrar o serviço de investigação criminal para poder deter este homem, que vem trazendo uma instabilidade no ciclo familiar. Mas isto não é menos interessante. O pior dos factos é olharmos para esta menina que tem uma vida para frente, que vai se tornar uma mulher, que vai viver e já vive traumas do ponto de vista psicológico, que leva à dificuldade em poder desenvolver socialmente, psicologicamente, espiritualmente, que tipo de mulher que teremos amanhã. É, que tipo de mulher? E, professor Agostinho Casamaior, temos aqui esta situação que envolve esta família e uma mãe que tomou coragem que falta a muitas outras mulheres, porque não é uma situação isolada. Olha, primeiro, está de parabéns à mãe e fazendo coro à minha ideia, no meu raciocínio, do que sempre assim, o pai deve tomar sobre si o julgo de ser pai. Ou seja, a Bíblia diz assim, olha, vós pais sereis chamados, sereis julgados pela forma como você andou, pela forma como você cuidou da herança do Senhor. Quando se fala da herança do Senhor, está a falar dos próprios filhos, pela qual Deus nos concedeu de EUT. Não consigo compreender como é que um pai, entrando do ponto de vista social, segundo o Teles de Melito, diz que a origem do comportamento, que origem vem o nosso comportamento e por que estamos atingindo esse mesmo comportamento. Para Teles de Melito, não é possível que um indivíduo em sã sanidade, ou com a sua consciência em pleno uso das faculdades mentais, tenha este ato comportamental e depois, não é com alguém de fora, é com sua própria filha, e trazendo aqui a palavra do doutor Iavita, cometa o incêndio, do ponto de vista bíblico, é de todo o reprovável. E do ponto de vista social, é de todo o reprovável. Um pai deve ser o protetor dos próprios filhos. Socialmente falando, um filho, quando olha para o pai, está a olhar na figura mais temível que existe na casa. Quando fala assim, olha, vou achando o pai para a pata vir, para a pata vir a porta de casa, o filho tem noção que este é o meu protetor. Para todos os filhos do mundo, o pai é o herói. Eu bato o Lucas Afecas, eu bato o doutor, para o meu filho eu sou o herói, eu sou o ramo. É esta imagem de ramo que nós passamos aos nossos filhos, que não deve só apenas ser uma imagem fictícia, mas do ponto de vista real, quer dizer que um pai deve cuidar do seu próprio filho. Vou aqui invocar um músico, o Télis Delero King, que é uma música muito bonita que eu acho, ele fala que não é peso, né? Eu estou a levar porque você é meu irmão. Ou seja, fazer entender que se cada um saber que o meu filho não é peso, mas é meu irmão, é meu companheiro, é meu próximo, é ele que foi dado a missão de cuidar, é ele que eu devo cuidá-lo, amá-lo. É esta consciência, segundo Sérgio de Costa Araújo, chama do ponto de vista educacional, que os Estados devem educar os cidadãos a serem cidadãos do bem, porque é um trabalho árduo fazer entender que o nosso comportamento tem que ser de acordo, legem, e não fora legem. Segundo isto, quer dizer que nós devemos andar no padrão social pelo qual não é imaculado. Não posso aceitar que um pai tenha apetite sexuais com a própria filha. Se não é possível, isso não é possível nem pôr também na nossa cabeça. Os cuidados em família. E é sobre estes cuidados em família que vamos continuar a falar. Lá em casa, como é que é a relação dos filhos com o telemóvel? Com o videogame? Vamos agora dar-lhe a ver qual é a influência dos vícios com a tecnologia para os mais pequenos. Acompanhe a reportagem. É considerado como jogos da sorte, mas para uns significou azar. Nós temos casos que jovem de 25 anos de idade que estourou 48 milhões de quãs na prática de jogos de apostas. O que é para a diversão de muitos é para outros um vício. E a ciência o considera como uma droga comportamental. Muitos deles perdem-se, não têm o controle do vício que eles têm. Não tem o processo de ter muita calma, saber sensibilizar o jogador, porque o vício é um risco. Em meio às polêmicas ligadas ao setor, as casas de jogos foram obrigadas...